Então é tudo vinil, né? Tudo vinil, tudo auto adesivo Tudo auto adesivo Imitação de pedra, de granito, de tudo Você faz uma apresentação rápida, hein? Aqui, eu estou destacando o line ali, ó Como eu vou mostrar aqui o line, eu puxo ele aqui Ah, faz uma aplicação simples Como se fosse fazer uma aplicação de um contact, vamos dizer assim, né? Uma coisa simples Então é impermeável, suporta calores e altas temperaturas Não tem... Tem alguma limitação, por exemplo, pro Tocantins, pra lugar de ar é muito quente? É? Ar é muito quente? É, Tocantins, por exemplo, é muito quente, né? Não, não tem problema, ele aguenta até 70 graus, tá? Até 70 graus Que mais? 70 graus de impermeável, pode colocar no box do banheiro Pode colocar no box do banheiro inteiro Pode molhar, não tem problema Não tem problema A linterna externa A aplicação dele tem que ser em uma superfície Quanto mais lisa, mais perfeito vai ficar, né? Me dá o teu cartão, cara Pega o preço, rapaz Eu peguei já um, já Claro, claro